A temporada 2017 de Velocidade na Terra começou com uma festa recheada de emoção com homenagem dos pilotos, equipes, dirigentes e do público para o inesquecível Lelo Bala. Dose extra de emoção. A Casa do Automobilismo Baiano, São Francisco do Conde, viveu um final de semana repleto de fortes emoções, muita adrenalina e um sentimento de saudade muito grande. Com a disputa da Copa Brasil de Velocidade na Terra no troféu Lelo Bala. O evento foi o primeiro depois da morte prematura de Lelo Bala, ex-piloto, dirigente esportivo e criador da pista de velocidade na Terra em São Francisco do Conde e que agora dá nome ao circuito. Todos se uniram para prestar uma justa homenagem a Lelo Bala, que foi um dos maiores incentivadores desse esporte em todo o estado. Os pilotos mostraram reconhecimento ao belo trabalho feito por ele e falaram das expectativas para a temporada deste ano. Hoje a expectativa aqui de uma bela prova, uma pista maravilhosa, bem compactada, os karts aqui prontos. E nosso amigo Lelo, uma lembrança maravilhosa, um cara guerreiro. E nós estamos aqui para homenagear ele aqui nesse dia maravilhoso. Estou aqui para prestigiar o evento São Francisco do Conde, a etapa da Copa Brasil de Velocidade na Terra, junto com a primeira e segunda etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra também. E também homenagear nosso amigo, querido e ex-presidente, em luxo, Lelo Bala. A expectativa dessa corrida é que a gente comece o ano com a vitória, marcar alguns pontos para ir para a briga, para o bicampeonato. Hoje a gente está fazendo homenagem ao saudoso Lelo Bala, um grande amigo meu, de todos nós também, um amigo muito querido. Está de parabéns o autônomo, está tudo muito bom, a pista rápida, bem feita. Está de parabéns. Hoje a abertura do campeonato da Copa Brasil de Velocidade na Terra, nessa pista maravilhosa aqui. Hoje vai ter uma homenagem ao nosso grande Lelo Bala, nosso eterno campeão. Estou bem animado para esse início de ano. Ano de 2016 não deu para ser campeão, mas esse ano a gente está começando tudo certinho, com fé em Deus vai dar tudo certo. É uma pena, nosso amigo, incentivador, que muito me deu muitas forças. Lelo não está aqui presente para ver. Ele está lá em cima, está olhando, está gostando, Velocidade na Terra está funcionando, não parou. Bastante envolvidos no trabalho de transformar São Francisco do Conde no polo de esporte, cultura e lazer, os dirigentes do município destacaram a importância do complexo automotivo e das ações que lá podem ser desenvolvidas. Esse autódromo traz para São Francisco do Conde uma possibilidade real de abertura desse município para novos investimentos, para a questão turística que será incentivada e cultura e tudo mais. A ideia daqui é de se transformar num grande complexo. A gente pode dizer que São Francisco do Conde, cada dia que passa, está se colocando no rol do automobilismo brasileiro, do automobilismo internacional. A gente sabe que esse autódromo passará por algumas outras etapas, já temos a corrida de pista na terra, vamos ter a corrida de arrancada, nós vamos ter também a questão do cartódromo e se Deus quiser, o nosso belíssimo autódromo internacional. O futuro disso aqui é a construção desse autódromo. Acho que São Francisco do Conde, com o autódromo pronto, nós vamos crescer muito, mas muito mesmo, na área de turismo e na área de desenvolvimento econômico. Um veículo muito grande de desenvolvimento sustentável para toda a região. Também presente na competição, o prefeito do município visitou todos os pilotos nos boxes, buscando detalhes sobre os carros e as equipes, e aproveitou para falar da geração de emprego e renda com o complexo. A homenagem ao piloto Lelo Bala emocionou a todos que estavam presentes no complexo automotivo. Antes do início da prova, todos os pilotos perfilaram seus carros na reta oposta, de fronte do público, e foi executado o hino nacional. Também presente no evento, Vanessa Dantas, a esposa de Lelo Bala, recebeu um belo troféu das mãos dos dirigentes do Clube de Automobilismo da Bahia, que ele era presidente e também da federação. Quero agradecer a todos essa homenagem que vocês estão fazendo para Lelo. Com certeza ele está aqui do nosso lado, dando a maior força a vocês. Eu quero agradecer a presença de todo mundo e todas as pessoas envolvidas. Com certeza ele está lá de cima, olhando tudo isso que está aqui acontecendo. Era o sonho dele essa pista e o pessoal está correndo atrás e com certeza vai sair do jeito que ele sempre quis. Ainda para homenagear Lelo Bala, atual vice-presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Selma Moraes, participou de parte da prova, largando do grid da primeira bateria da categoria turismo, pilotando o carro com o número 31, que sempre foi utilizado por Lelo. Gente, nós estamos na pista de velocidade na terra, em São Francisco do Conde, e agora ela se chama Circuito Lelo Bala, porque ele foi o ícone do nosso automobilismo. E em sua homenagem, grande amigo, grande parceiro, eu vou correr. Pela primeira vez na minha vida, eu vou alinhar o carro, num grid de largada, de velocidade na terra, e vou correr. Vou correr por você, porque você merece. E vou correr com você, no meu coração e no meu peito. O momento de tristeza e saudade deu lugar ao arrojo dos pilotos e as emoções das ultrapassagens e das lindas disputas nas três categorias do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. Sal forte, casa cheia e muita emoção no Circuito Lelo Bala, em São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano, para a disputa da Copa Brasil de velocidade na terra, válida como primeira e segunda etapa do Campeonato Baiano. A temporada começou com um recorde de público no Complexo Automobilístico de São Francisco do Conde. Não tinha lugar para nenhum carro no estacionamento e a área dos restaurantes ficou movimentada durante todo o dia. Responsável pela organização da prova, o Clube de Automobilismo da Bahia contou com o apoio integral dos diversos órgãos da Prefeitura de São Francisco do Conde, que colocaram maquinária suficiente para que o Circuito Lelo Bala estivesse sempre em boas condições para os pilotos. E com a pista pronta, as estrelas do espetáculo, os pilotos começaram a mostrar toda a garra dessa modalidade esportiva com as acirradas de disputas de duas baterias de cada uma das três categorias. Os primeiros a largar foram os pilotos das categorias Turismo e Speed, que disputaram as primeiras 20 voltas em meio à poeira e depois uma pista escorregadia. Na sequência, entraram nos 1.660 metros da pista os pequenos bolivis chamados Kart Cross. Os pilotos fizeram belas manobras nessas máquinas com motores de motocicletas. Premiando separadamente, a Copa Brasil valeu também pelas duas primeiras etapas do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, o que acirrou ainda mais as disputas nas três categorias. No final, deixaram a pista como vencedores da Copa Brasil, que era o somatório das duas etapas, Hamilton Santos na categoria Turismo, Maikel da Silva na Speed e Romero Sampaio na Kart Cross. Valendo pela primeira etapa do Campeonato, os vencedores foram Jackson Sodré na Turismo, Maikel Silva na Speed e Romero Sampaio na Kart Cross. Pela segunda etapa, os vencedores foram Flávio Estrela na Turismo, Jorge Sena na Speed e Ramon Alves na categoria Kart Cross. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra é organizado pelo Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Confederação e Federação de Automobilismo da Bahia, contando com o patrocínio do Governo do Estado, Faz Atleta, Petro Bahia e Prefeitura de São Francisco do Conde. Transcrição e Legendas Pedro Negri